Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper. O link da minha página vai estar aqui embaixo. Esse é o meu primeiro vídeo, de fato, que eu estou gravando. Estou aqui muito feliz. Hoje, especialmente, eu vou ensinar como fazer esse prendedor de cortina. Ele já está na minha página. Inclusive, os moldes eu postei estão lá. As pessoas estão perguntando bastante como fazer, porque eu coloquei os moldes, queria saber o passo a passo. Essa aqui é uma peça que vende bastante. Principalmente nessa época em que as pessoas estão buscando uma renda extra. E a minha ideia de fazer esses vídeos, que vão ter inúmeros vídeos, é para ajudar as pessoas, porque eu vou ensinar realmente como fazer. Até a iniciante vai aprender a fazer essas peças. Eu tenho algumas peças aqui e eu quero mostrar para vocês. Esse puxa-saco está na minha página, inclusive. Certo? Esse outro também, puxa-saco. E esse outro, Papai Noel, né, gente? Está lindo, né? Eu amo fazer tudo isso. As pessoas falam, ah, suas peças são perfeitas. Quando a gente ama o que faz, realmente a gente faz o melhor, né? Olha esse casalzinho, gente. Que coisa mais linda. Tudo isso eu vou ensinar a vocês a fazer. São muitas peças que eu tenho, certo? Então, o que nós vamos precisar para fazer essa peça? Vamos precisar de tesoura, isqueiro, ou pode ser uma vela, gente, tá? Não quero, assim, dizer que tem que ser isso, né? Isso aqui é para queimar aquela partezinha da fita de cetim. Para não desfiar. Caneta. Feltro verde. E feltro vermelho. Ah, tem mais também. As meia pérola. Ou pode ser uma pérola inteira, tá? Não tem problema. E mais. Cola quente, pistola. E os moldes. Esse aqui são os meus, né? Vamos lá, então, aprender a fazer essa peça? Então, gente, vamos começar o passo a passo. Vocês vão precisar riscar com os moldes no feltro. Vou dar uma dica para vocês da questão dos moldes. Observe como eu organizo meus moldes. O que eu uso para fazer esses moldes? Observe, gente, que eu aproveito. Tem gente, ah, eu tenho que gastar dinheiro comprando papel, cartão, comprando... Não tem necessidade. Vocês fazem dessas caixinhas e o molde fica ótimo. Porque fica bem estruturado. Fica, olha, grossinho. E é muito mais fácil de riscar na peça. Então, vamos começar mostrando a questão do feltro. Como identificar o direito e o avesso. O feltro, ele tem uma parte aonde tem mais bolinhas e mais fios, pelos. Olha como é que fica. E o outro que não. Ele é mais liso. Então, o lado mais liso é que é o lado direito. Quando vocês forem riscar o molde para tirar as peças, tem que riscar do lado esquerdo. Ou seja, do lado avesso. Vamos lá. Posiciona o molde. Pega a caneta. E risca em toda a volta. Toda a volta. De forma que vocês consigam enxergar, que sejam visíveis os riscos. Aqui, gente. Tirou, riscou os moldes. Vamos recortar. Para recortar esses moldes, vocês atentam o detalhe. Precisam atentar com detalhe. É sempre tirando os moldes, cortando, tirando a parte da caneta. Não deixando ficar na peça. Para quê? Para o trabalho ficar mais bonito, mais bem acabado. Deixa eu mostrar para vocês como vai ficar aqui. Eu risquei com a caneta, né? Vocês viram. E como é que vai ficar. Aí, gente. Não aparece. O risco da caneta. Isso aí, vocês vão fazer com todos os moldes. Então, para fazer essa peça, vocês vão precisar de duas dessa peça. Duas. Que é exatamente essa aqui. Vocês vão cortar duas peças dessa. Vão fazer. A minha eu faço na máquina. Mas esse desenho, esse bordado, eu faço na máquina. Mas vocês podem fazer com a linha de bordado, que é uma linha mais grossinha e o trabalho fica mais bonito. Vocês podem fazer isso aqui, ou outro desenho, de acordo com a sua criatividade. Pode fazer aqui o ponto caseado, nas folhinhas, né? Vocês é que vão determinar. Mas eu estou mostrando como eu faço e do jeito que eu faço. O que eu uso. Quais cores que eu uso, certo? Então, pegou as duas peças dela, fez todo o desenho, pegue a termolina. Vocês têm que usar a termolina para deixar a peça assim, bem firme. Porque o feltro, ele é bem flexível, né? E não pode. Como vai ser um prendedor de cortina, tem que ficar bem firme. Então, fez todo o desenho com as duas peças, coloca a termolina. Como vocês vão usar a termolina? Pega a termolina, dilua a mesma quantidade no pouco de água. Digamos que vocês peguem 20 ml de termolina, tem que pegar 20 ml de água. Misturem. E vão passando em cima da peça. Lá vai molhando. Vocês passam a termolina em cima da peça, de um lado. Passa de outro lado. E vão colocar para enxugar. Pendure em algum lugar. Eu aconselho, quando for para deixar para enxugar, vocês colocam um fiozinho aqui, com uma agulha. Porque se vocês forem colocar um varal com o prendedor, quando for tirar o prendedor, vai ficar marcada a peça. Então, o que eu faço? Eu coloco uma linha de costura e aí eu prendo com o prendedor. É uma dica, tá? Somente uma dica. Então, deixa secar essa peça. Quando ela seca, ela ficou exatamente como eu falei, assim. Durinha, bem robusta. Aí, vocês vão precisar fazer três flores dessa aqui. Para cada flor, vai precisar uma base, cinco pétalas e uma meia pérola ou uma pérola inteira. Não importa. Dois pelo jeito que está aqui. Mas antes, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando essa peça enxugar, vocês vão pegar uma fita de cetim de 4 centímetros de largura, 80 centímetros. Essa aqui tem exatamente 80 centímetros. O que é que vocês vão fazer? Você pega essa fita, coloca assim e dá um corte. Está vendo, gente, esse corte? Se você, agora que vem a questão, usar o isqueiro ou uma vela. Se vocês não fizeram esse acabamento, vai ficar desfiando, né? Porque a fita de cetim, ela desfia. Olha só como é que vai ficar. Então, o que é que a gente faz? Exatamente isso aqui. Já não desfia mais. Vamos fazer o outro lado. Faz um pouquinho, vai ficar bem acabadinho. Não gostei. Vamos cortar de novo. Vamos cortar de novo. Gente, cuidar dos detalhes com o acabamento de uma peça é muito importante. Vamos lá. Pronto, agora sim. Então, vocês pregam aqui atrás da peça. Pregar essa fita de cetim para quê? É lógico que é para prender a cortina. Então, observe do jeito que ela é presa. Olha o lado direito. Observe do jeito que ela é presa. O lado direito da fita de cetim fica virada para o lado do avesso da base. Essa peça aqui já está ok. Certo? Agora vamos fazer a flor. Vamos fazer as pétalas. São cinco, né? Sim, cinco. Gente, observe aqui. Do lado direito. Do lado direito do feltro. Faz isso aqui, ó. Dobrou um pouquinho. Dobrou um pouquinho. Vem com a cola. Mais ou menos assim, um centímetro e meio de cola aqui bem no meio. Prende um pouquinho. Gente, outra dica. Tem gente que coloca cola e joga para o lado. Não é assim. Porque o trabalho fica mal feito. Segura um pouquinho e você vai observar. Olha como ficou. Certo? Certo? Aqui já foi uma. Agora vamos para a outra. A mesma coisa. Coloque aqui. Mais ou menos uma distância de um e meio centímetro. Coloca um pouquinho. E vamos lá. Mais uma. Prender mais uma. Vamos fazer a outra. De novo. Dobra ao meio. Pegando sempre esse ladinho aqui do quadrado. Junta as duas pontinhas. E mede a olho bem. Mais ou menos um centímetro e meio. E vem com a cola. Um pouquinho, gente. Precisa não dar muita cola. E prende. Segura. Pronto. Mais uma. Vamos para a outra. De novo. Observando isso aqui. Junta as duas partes. Fica bem juntinha. Novamente. Um pouco de cola. E vamos apertar. A gente observa. Tem que unir as partes. Esse pouquinho de cola que sempre sai. Depois a gente tira. Para não deixar o trabalho feio. Ó. Já tirei. Mais uma. Tem quatro. Vamos mais fazer a outra. Que é a última. Para completar uma flor. De novo. Junta as partes ao meio. Colocar a cola. Aperta novamente. Sempre observando que tem que ficar aqui. Bem retinho. Pronto, gente. Nós estamos com a base. E as cinco pétalas. O que nós vamos fazer agora? Observe aqui. Vamos fazer isso. O meio fica aqui. O que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui, ó. A divisão das folhas. Vocês vão colocar exatamente. Deixa eu tirar esse. Essa partezinha aqui. E aqui. Vocês vão tirar exatamente. Fazer exatamente isso aqui, ó. Colar aqui. Certo? Certo? Juntou. Colocou a colinha. Ó. Certo? Até o meio. E vamos prender. Pegando a outra, gente. Vira. De novo. Passa a colinha. Daqui, ó. Até chegar aqui. Prende novamente. Observe bem que as pétalas estão sendo pregadas nessa separação aqui, ó. Segunda, né? Vamos para a terceira. Novamente. Coloque. E novamente. Encontrando as pétalas. Observe como está ficando aqui, ó. Apertando sempre um pouquinho, gente. Para deixar bem firme. Vira. Coloca novamente. Mais outra. E vamos lá. Vamos fazer... Colocar a última. Vamos lá. Novamente. Vou acabar um pouquinho aqui. E prende novamente. Observe que... Ficaram todas cinco juntinhas aqui no meio, ó. Sempre deixando, gente, secar bem. Olha que linda como ficou. E agora? Vamos colocar... Vamos colocar a meia pérola. Vocês vão fazer aqui, ó. Colocar um pouquinho de cola. Pouquinho, gente. Está para não ficar o trabalho feio. E colocar a pérola. Opa. Prender. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, que é para ficar bem presinho. Então, gente. Está aqui. Estamos com a nossa flor pronta. Então. Aprontou, né? A flor está ok. Tudo direitinho. Vamos pegar agora... Nós precisamos de três. Eu já tenho pronta, tá? Evidente que vocês vão fazer as três com o mesmo passo a passo. Certo? Então, eu já tenho as três aqui prontas. Vamos lá. Como eu falei para vocês, já está a base pronta. Pegam aqui. Primeiro, vocês vão colocar uma onde tem a costura que prende a fita. Certo? Uma. Colocou aqui. Que é para esconder essa costura. Outra. Também aqui. Escondeu a outra. E a outra, vocês vão colocar aqui. Certo? De que forma vocês colocam? Prendendo com cola quente. Então, vamos lá. Vocês vêm aqui na base. Faz isso aqui, gente. Aqui, ó. Prendeu um pouquinho. Vamos colocar aqui. Segura. Certo? Tem que segurar, gente. Não é deixar de qualquer jeito. Senão, depois, fica horrível quando vira. Vamos colocar direitinho. Vamos agora... Colocar a segunda. Aqui, gente. Olha, faz um círculo assim com cola. Um círculo pequeno. Não é preciso passar em toda a base. Mais uma aqui. Certo? Prende direitinho. Um... Pressiona um pouquinho aqui pra ficar bonito o trabalho. E a outra. Vamos lá. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Passa aqui. Fazendo um círculozinho, ó. Entendeu? E vamos lá. Colocar aqui. Gente, prontinho. Prontinho o nosso prendedor de cortina. Observe. Ficou lindo, né? Olha aqui. Olha atrás. Como eu falei pra vocês. Olha só o acabamento. E evidente que aqui, né? Vai ficar... Vai ficar... A frente. E aqui vai amarrar na cortina. Lá no laço. Vai ficar muito bonito, sabe? Isso pra decoração de Natal. Então, feito aqui a nossa... O nosso prendedor de cortina. Com a flor do Espírito Santo. O pessoal usa bastante. Nessa época de Natal. Ok? Então, amigas. Gostaram do vídeo? Compartilhem. Curtam meu vídeo. E se inscrevam no meu canal. Pra receber as novidades. Ah! Deixem nos comentários, logo abaixo. O que vocês acharam do vídeo? Qual a peça que vocês gostariam de que eu gravasse o vídeo do passo a passo? Isso é muito importante. Vou ficar muito feliz. Esse foi o vídeo experimental. Desculpem aí algumas falhas. Mas, realmente, foi o vídeo experimental, né? A necessidade de vocês... Eu vi pedindo, né? Através da minha página. Que eu gravasse o vídeo, né? Então, isso aí me incentivou. Me estimulou a gravar o vídeo, né? E aqui eu estou gravando o vídeo. E vamos continuar. Vamos ter inúmeros vídeos, né? Inúmeros mesmo. Eu sei que vocês vão adorar, tá bom? Então, muito obrigada. E até o próximo. Que vai ser na próxima semana. Tchau! Tchau!